A nossa live de hoje vai ser do Central Park. Acho que eu vou pôr a fé com o personagem falando das lives, porque é mais fácil pra mim gravar assim, desse jeito. Em geral, eu tô nos lugares tão lindos aqui nos Estados Unidos, que é melhor do que ver minha cara falando, né? Mas, anyway, eu tô fazendo essa live porque eu vi o pedido do PL. Quer dizer, eu vi uma petição, eu não vi documento nenhum que prova a petição. Eu posso fazer uma petição falando o que eu quiser. Vi o Marcelo Bessa, aí tem até a história do meu casamento, que a gente pode levantar um defunto, tirar do armário, que o Valdemar fez uma sujeirada. Mas vamos deixar isso mais pra frente, porque pelo jeito vai ter muito pano pra manga. Pelo que eu entendi, ali, subliminarmente, no que ele disse, o que ele disse é o seguinte, eu tenho que manter o gado eleito no cercadinho. Quem é o gado eleito? É a bancada de bolsonarista que ele fez. Então, ele tem que... Tanto senador quanto deputado. Então, eu tenho que manter o gado eleito no cercadinho, fazer com que o coiso não se rebele. Então, pra isso, ele fez um cálculo político. Ele é um animal político, ele não é um cara que tem ideal político, mas ele é um dos caras que melhor faz a política suja do Brasil que eu conheço. Então, vamos lá. Ele vai entrar com esse pedido, que é uma petição, pelo que eu vi, sem documentação nenhuma que comprove o que ele tá falando. Ele vai entrar com esse pedido. O que ele tá tentando fazer com isso? Ele vai tentar fragilizar... Como o Brasil ficou 50-50, né? A gente tá metade-metade, praticamente. E a gente pode chegar à conclusão que os bolsonaristas são todos um tanto quanto meio esquisitos, né? Falta alguma coisa na cachola deles, porque chama ET pra intervenção, marcha soldado, e aí vai, né? Então, você vê que eles têm uma limita... Eles são um pouquinho limitados intelectualmente, e eles precisam pertencer. Na realidade, esse tipo de coisa é construído pra pessoas que são pessoas que não pertencem a nada e, de repente, pertencem a alguma coisa. Então, eles entram num... É quase que num transe, que é o que tá acontecendo, né? Então, isso que ele fez hoje só alimenta essa instabilidade democrática. E, na realidade, o que ele vai tentar fazer é manter essa instabilidade democrática e manter o gado feliz pelo menos até dia 2 de fevereiro. O que que acontece? Dia 2 de fevereiro é quando os deputados e senadores assumem. Dependendo de quantos deputados e senadores ele tiver nesse momento, 2 de fevereiro, é assim que é definido o dinheiro que ele recebe de fundo eleitoral. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá mantendo o gado eleito no cercadinho do PL pra aumentar o fundo eleitoral. Né? No dia 3 de fevereiro, eles têm bem menos importância do que no dia 2 de fevereiro. Mas, pelo que eu entendi ali na conversa, o que ele pretende fazer é manter essa instabilidade e alimentar esses atos antidemocráticos pra fazer, tentar fazer uma banca. Ele viu ali um capital político. Ele viu que tem uma turma que não larga o osso. Né? Então, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar oi, que bonitinho um bebezinho. Oi, um filhotinho. Oi, que fofo. Hi! Oi! Oi, quantos! Quer ir lá, fé? Aí, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer, manter esse... esse... como chama? Esse estresse, vai. Esse estresse político e vai tentar durante todo o processo... Au! Vai tentar durante todo o processo questionar a legitimidade do Lula, que é mais ou menos o que o Trump faz aqui. Né? Então, é isso que o que o Valdemar e o Bolsonaro vão tentar fazer. Ai! Eu tô entrando com uma ação, aí vai, são duas denúncias. Uma sobre isso, dessa intenção de criar uma instabilidade na democracia do Brasil. Por quê? Porque o Senado americano fez uma menção sobre isso. Então, existe espaço pra isso, tá? Então, pra isso ser julgado e acompanhado aqui, porque é manter a democracia Oi, que fofo. It's ok, it's ok. E... E o outro é o seguinte, a cassação do PL por ter recebido dinheiro de Taiwan. O partido, o Partido Liberal recebeu no dezembro de dois... Dezembro ou novembro? Em novembro de dois mil... Fé? Fé? Em novembro de dois mil e oito... Desculpa, novembro de dois mil e dois... Novembro ou dezembro? Alguns taiwaneses foram pra Brasília e entregaram pro Valdemar uma mala de dinheiro que era uma doação de Taiwan. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu tava no jantar. Foi no Piantela. Ele foi cobrado dessa... dessa doação dentro do Ministério de Relações Exteriores em Taiwan na nossa viagem em 2004 pra Taiwan. Foi uma viagem oficial. Foi eu, Valdemar, a Elton Chuong e o tio do Chuong. Qual foi a cobrança do ministro? Nós demos dinheiro e vocês não abriram o escritório comercial. Então, isso, ele receber dinheiro de um país estrangeiro, qualquer partido que recebe dinheiro de um país estrangeiro, ele pode ter o registro cassado. E isso foi dito por mim no depoimento em 2005 e o mais interessante é que, assim, tinham 60 deputados na sala e nenhum deles questionou a cassação de registro. E eu me lembro, eu acho que é uma coisa que deve ser perguntada pro Gabeira, porque eu me lembro que o Gabeira que fez eu continuar, porque quando eu comecei a falar de Taiwan, os caras falaram, a gente não quer saber. E o Gabeira falou, não, eu quero saber porque eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores. E aí eu falei até o final. Então, assim, isso é uma coisa que já está, era partido liberal, recebeu dinheiro de Taiwan via Shuong. Shuong é um taiwanês que planta cogumelo, ó, planta cogumelo em Mogi das Cruzes. É só ver o registro, os passaportes, eu tenho o meu passaporte diplomático ainda, só ver a data pra quem foram dados os vistos e pronto. E atrás dos caras. Eu estou finalizando essas duas petições, eu estou em Nova York, eu estou indo semana que vem, essa semana, depois de Thanksgiving pra Miami, fim de ar, eu volto pra Washington pra entregar, protocolar isso tudo. Sobre a Carla Zambelli, eu acho um absurdo uma pessoa que está recebendo salário de deputada estar aqui nos Estados Unidos de férias. A Taba Tamarau, por exemplo, veio aqui fazer uma palestra, a convite do Obama Foundation, e voltou dois dias depois pra trabalhar. A outra está aqui de férias, o Bolsonaro fica em casa assistindo Netflix e picotando o documento. Não existe isso. O tal do Alan faz stalking aqui em Nova York, se descobrissem quem é o cara que ele fez stalking, porque é o cara que tem que fazer a denúncia. Ele tem, ele tem, daí, decretado a prisão de 10 a 14 anos aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que, infelizmente, isso é uma situação que vai se prolongar pelos próximos dois anos. mas, quem é a favor da democracia, como eu, tem muito arsenal, né? Porque eles trabalham em cima de fake news e em cima de factóide. Eles entregaram uma petição feita pelo Marcelo Bessa, mas não tinha documento nenhum. Eu posso fazer uma petição falando o que eu quiser, mas se eu não documentar, não vale nada. Né? Então, eu acho isso. Acho que vão ser dois anos de fricção, democrática. Não, eu não sei, não. Eu acho que vai ser menos. Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, eu não sei se o bolsonarismo resiste tanto tempo. Também não sei se o Valdemar resiste tanto tempo sem fazer negócio. A não ser que ele esteja contando com fundo partidário e muita bala e uma municipal muito grande. Mas eu acho que, assim, lidar com a família Bolsonaro é pior do que lidar com a areia e um TPM junta, né? Vocês já imaginaram o que é isso? Carluxo, Eduardo, Bolsonaro, Michele, Deus me livre. Bom, é isso. Olha que lindo. Isso aqui é o Central Park. E vamos em frente, né? Como dizia o Ibrahim Suede, vamos em frente, né? A demanda, não sei o quê, a demanda ou qualquer coisa, demanda e vamos em frente, é isso. Tá bom? Bom, bom, bom meio de semana pra vocês, tá? Ih, hein, Leão? As figuras. É um monte. Imagina se o ser humano soubesse conviver que nem eles. Ai! Fé? Fé? Ih, mami! Ih, ela tá de roupinha pra Copa. Ela não é bolsonarista, não, tá? A capinha dela é pra Copa. Né, Fé? Um beijo.